Olá, está no ATV Educa e Poujuca, a escola do futuro. Com mais um momento de aprender, é a nossa aula de matemática para a educação de jovens e adultos da fase 1. É isso aí, pessoal. É a aula 5 de matemática com o tema Figuras Geométricas Espaciais. Se é espaciais, porque ela ocupa espaço. Eu, professor Ceneval Santana, estarei com vocês neste momento de aprender. Vamos viajar, embarcar nessa viagem da aprendizagem? Portanto, problematizando o que são figuras geométricas espaciais. Se é figuras, é algo. Geométrica tem a ver com formas. E espaciais, porque ocupa espaço. Ela tem uma dimensão. Sendo assim, vamos pensar. Podemos entender que a geometria espacial é responsável pelo estudo das figuras geométricas espaciais, também chamadas de sólidos geométricos. que ocupam lugar no espaço devido a sua característica de tridimensionalidade. Porque ela é tridimensional. Altura, largura e comprimento, barra, base. Porque o comprimento, em algumas figuras, também é classificada como base. E a gente pode perceber aqui, ó. Altura, largura. Só que essa é a figura plana. A partir da figura plana, a gente vai construir a figura espacial. Que ela vai ter altura, largura, que é a profundidade, e a base, que é justamente o quê, pessoal? O comprimento. Pensando assim, você conhece quais são as figuras geométricas espaciais? Aqui temos algumas delas. Será que você lembra de algumas delas? Por exemplo, aqui é o quê? Seria o cubo. Mas, vamos agora perceber uma por uma. Aqui nós temos algumas figuras geométricas espaciais, que é o cubo, o broco retangular, porque ele é mais comprido do que o cubo, a pirâmide, o cone, se a gente lembrar de chapéuzinho de festa, né? O cilindro, e temos também a esfera. Essas são as mais comuns. Sendo assim, as formas das figuras geométricas espaciais fazem parte do mundo físico, ou seja, do nosso mundo, do nosso dia a dia. Essas formas vão estar lá. Observe os objetos, que eles lembram quais sólidos geométricos. Aqui, por exemplo, a bola. Lembra que sólido geométrico é a? Perfeito. É a esfera. Já aqui, ó, lembra a pirâmide, que o formato está bem característico. Esse pote aqui, ó, com tampa, vai lembrar o quê? O cilindro. Nós temos aqui, ó, qual é o? É o bloco retangular. Já aqui, é o mais fácil, né? Aqui é um cubo mágico, mas ele vai lembrar que forma geométrica. É o cubo, como o próprio nome já está trazendo. E temos o chapéuzinho de festa, que vai ser o quê, pessoal? O cone. Portanto, associando com objetos do dia a dia aqui, a gente já vai ter, ó, o cubo, o bloco retangular, a pirâmide, o cone, o cilindro e a esfera. Mas vocês conhecem esses objetos do dia a dia de vocês? Percebendo assim, o cubo está associado ao cubo mágico. O bloco retangular está associado ao tijolo, porque o tijolo, ele é cumprido, né? É um retângulo. Só que é o bloco retangular, porque é uma forma geométrica espacial. Já a pirâmide está associada à pirâmide de decoração, porque é uma pirâmide decorativa. O cone está associado ao cone de sinalização, de trânsito, né? Já o cilindro vai lembrar o quê? Ó, o carretel de linha. Temos também a esfera, que vai lembrar o globo terrestre. Portanto, as formas das figuras geométricas também dão formas aos objetos e às coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Cada uma das figuras geométricas espaciais tem sua planificação, ou seja, sua base de construção. Modelo de montagem, vamos ver? Sendo assim, digamos, que a planificação que está aqui seria do quê? O próprio nome já está dizendo, planificação do cubo. Por quê? Quando eu for montar, como aqui mostra, né? Fazendo as colagens, eu vou ter o formato do cubo. Já aqui, nós temos a planificação do bloco retangular. Por quê? Porque ele, quando for montado, fechadinho, a gente vai montar esse bloco retangular. Aqui é a planificação, que é a base para a montagem. Se dá-se um modelo de montagem, que é a planificação da pirâmide, perceba, a base da pirâmide, e aqui, ó, são as laterais, os lados da pirâmide. que, quando forem colados, nós temos a base e os lados. Já a planificação do cone, ela é um pouquinho mais diferente. Por quê? Porque ela tem a base e tem toda essa parte aqui que vai fazer a colagem para formar, justamente, o arredondado, dando, assim, esse formatozinho que lembra o chapéuzinho de festa. ou, também, podem lembrar o chapéu de bruxa, né? Nós temos a planificação do cilindro, né? Que ele é totalmente redondo, tem toda a sua esfera, todo o seu longo arredondado, e temos, aqui, ó, a planificação da esfera. A planificação da esfera, a gente tem que entender que ela se divide em algumas partes de colagem. Temos a base e, na medida que formos colando, ela vai remontando, ó, até chegar a essa estrutura aqui. E, olhando de cima, ela vai ter essa base aqui, ó. Sendo assim, a gente conseguiu perceber as planificações que são os modelos para a montagem das figuras geométricas espaciais. Agora, vamos fazer a revisão da nossa aula. Na nossa aula de hoje, a gente pôde perceber que as palavras-chave são figuras geométricas espaciais. A gente viu o cubo, o bloco retangular, a pirâmide, o cone, o cilindro e a esfera. E podemos perceber que essas figuras geométricas espaciais, elas têm o formato, né, dos objetos e das coisas que fazem parte do nosso dia a dia, como o tijolo, como a bola de futebol, como também a gente tem o cubo mágico, entre outros. Percebemos também que o modelo de planificação, que é o modelo de montagem dessas figuras espaciais, que é muito comum a gente fazer essa montagem em sala de aula. em breve você vai ver com o seu professor ou com a sua professora. E agora está chegando a nossa hora de aprender praticando. É o nosso desafio, o nosso momento de aprender fazendo. Vamos lá? O desafio de hoje, colocando o nome de vocês, a data, né, e a atividade, o nosso primeiro quesito é escreva o nome de um objeto para cada uma das figuras geométricas espaciais abaixo. Por exemplo, a esfera. Que objeto se parece com a esfera que eu posso colocar o nome aqui? O cilindro. Que objeto o seu dia a dia lembra o cilindro, né, e que eu posso colocar o nome dele aqui? O cubo. Que objeto de figura espacial que lembra o cubo? Existe um jogo que a gente balança e quando joga dá a numeração. O que seria isso? Se ligue na dica. Temos também a pirâmide. Que objeto vai nos lembrar a pirâmide? Como suporte, eu trouxe algumas dicas aqui. Eu trouxe a bola de beisebol, eu trouxe a lata de óleo, que antigamente era em lata ou óleo, né? Trouxe também o chapéu de festa, trouxe a caixa de sapato, a antena de TV e o dado. Esses objetos fazem parte do nosso dia a dia e tem as formas das figuras geométricas espaciais. Anote bem o nosso desafio, responda com calma e atenção e aprenda praticando. Esse é o nosso momento de aula e de aprender. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima aula. e até a próxima aula.